Tudo está em relação com tudo, nada está isolado, existente solitário. Os seres todos do universo estão ligados e religados por um fio condutor que faz que todos componham um cosmos complexo e majestoso. Nós lutamos e esperamos com um mundo diferente, um mundo onde todos têm direitos. É muito mais do que só tirar a terra dos grandes e trazer para o pequeno, é dar vida, porque tem muita terra, muita terra. Plantando a semente, ali a gente está também plantando esperança. A CIDADE NO BRASIL Gradando a semente, ali a gente está lá. E agora a gente está lá. Diga horas que fal wounded o segundo вниз, ela tem vez que falaram doesn't. Obrigado.